Fala galera, todos bem? Você tá bem? E você no Chumafileira, tá bem também? Que bom, então vamos começar. Muito bom, mas o movimento foi rompido. Eles foram rompidos aqui com o primeiro gol. Pode ser que isso seja o vital... Aqui é a chance, e eles têm ganho, e eles estão jogando agora por dois, e eles estão trabalhando muito bem. Ele está chegando com algum medo, um verdadeiro abrir para ele. Muito bem, muito perto, apenas passando a posta. Eu acho que a maioria do crowd, você sabe... Bom, é uma boa habilidade, mas... E aqui é o shot, foi uma verdadeira oportunidade. Oportunidade em uma área ampla. Em uma boa posição para pôr-lo atrás. Mas é um gol, com Klaas... Atacando bem aqui. Ele está muito confiante com a bola de seus filhos. Em com a chance. Ele está colocando a bola. Ele está colocando. Não está errado com o contato e o poder, mas... O que você vê, é só um... Oportunidade em uma área ampla. Ou, é só muito alto. Sim. Ele está colocando o gol. Ele está colocando o gol. Ele está colocando o gol. E eles estão indo para a lead. E, não é, desciprocamente, desciprocados. In goes the corner Put away, but not out of harm's way The shot's on This could be it Can he pick somebody out with his pullback? Steered in, very classily Well, it could be dangerous He can put them in front It's a certain goal Good goal to take the lead here He's put in the corner Off the post Very good distance to the clearance That's a sea of situation And on he goes Real opening now Well, they've all gone to the defender To say, well done Still trying to find an escape route here He's true here He's had a go here Here's the jugs He's in It's a great start for them Wonderful goal One in front They would be a lot more comfortable Get his cross in Oh, poor chap It's an own goal Proving pass Here's the chance Here's the shot Well, it looked a bad miss But I think the defeat Opportunity now Oh, it's the post Only partially away from danger The shot's up And a goal And they've opened the scoring now If you look at the coaching manual Here's the chance It's in Fine moment for them They've got a firmer grip on the It's a shot now And they've got him to score here He's kept his shot down And he's got a goal to show for it Well, if you look back through the archives Wonderful chance Saved by the goalkeeper At full stretch He's very Must score Never panicked Placed it past the goalkeeper Gets his cross in Very sharp Reaction save From close in And now the shot And now the shot The goalkeeper can only Great work And shoots Right from the kickoff They look like scoring They have now Sharp for the off And what a good goal É uma chance É in Um momento para eles É um momento para o turno Foi bom progresso com esse ataque Ele está tentando tocar agora E ele tem a chance Bem, ele tem apenas no palco Em um minuto Não sei se ele for atingir a bola antes Mas um grande atingir o atingir Para o atingir É um momento 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 para o atingir Bem, sim, foi um bom movimento também. Excelente visão. Ele com a chance. Ele vem do gol, ainda está em jogo. Ele vai para ele com um dedo. Ele está vendo as opções aqui. Olha isso aqui. Tem que ir pro gol! . . . . . . . . Obrigado.